Vamos lá. . 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 5º Alvo, temos uma arma montada, eles tem um gerador lá, você quer desligar os luces deles? Estou vendo um pequeno grupo de Alvos É esse cara Descarregou Veja um pequeno grupo de Alvos Morte confirmada Eu estou aqui, mas não vou avançar se você completar todos não Tem que subir na torre ali, sem mira Está com aquela SR3M? M4A1 Peguei, não sei se foi na caixa que eu peguei É... M4A1, né? Explorer Acho que foi na caixa Vale contra É... É... Subir na torre? Tem um cara de cima aqui Vou subir Mas não vejo ele daqui Só que tem um aqui... Tem um aqui dentro da oficina Tem um aqui dentro da gestão Tem um ali dentro da M4A Tem um ali dentro da região Temos uma arma montada. Ai, subiando meu. Vou te dar não, vou te dar. Onde é que tá o negócio? Ah, tá uma casada. É, deixa eu... Tem uma parte aqui, peraí. Vem por aqui então. Carta, não vou não. Vou direto. Temos uma arma montada. Tem que ter cheio de cara. Vou pôr cá então. É m**** eu acho. É burão. Hum, não. É seca. O cara lá em cima na torre não dá pra me pegar. Tem alguém vendo aqui no espaço da torre pra eu subir? Não, aqui eu derrubei todo mundo. Não mais ninguém não. Pode subir na torre. Consegui pegar um lá na torre eu pego o outro. É esse da frente? Temos um vilão a menos. Sim. Não, esse daí eu consigo ver só esse. O outro não. Consegue ver o dois ou um? Hum... De cá. De lado de trás não. De lado de trás eu só vejo a cabecinha. Muita chance de errar. Ah, então não... Então é melhor eu ir lá em cima. Vem me seguindo aqui então. Deixa eu redimindo pra lá. Daqui tá que ele derruba a bosta do mundo. Ah, então fica aí. Vou atravessar aqui agora. É um cara aí de frente, né? Tô vendo. O problema é esses caras que... Essa rua aqui. Acabou pra esse inimigo. Bem que ninguém é ao vivo. É tão alto aí. Ah, tem alguém aqui. Tá vendo ninguém lá? Uma assim aqui. Tem alguém aqui. Não chega. Tá dentro da tua. Na casa eu mato ali. Do Lal. Consegui pegar o número 1 aí. Você pegar o ou dois? 2, mas... Pode tirar? Hum, pode. Ok. Valeu. sea pegar o número 2? 1 aqui. Pode pegar, pode? da casa de moto ele tá sozinho tem alguém não marcadinho? aqui ainda não, peraí o caminho tá quase limpo pra chegar lá o negócio é que ele não é problema, ele tá bem longe eu tinha deixado algumas coisas aqui também apoi o alvo é eliminado o alvo me ouviu o alvo é eliminado o tanto que uma chama é reforço o alvo é eliminado